Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E manos, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo um tanto quanto diferenciado Porque vocês podem ver aqui que eu estou em um celular diferente, gravando de uma forma diferente Mas é uma gameplay do COD Mobile Galera, como eu falei no vídeo de ontem, eu planejava trazer pra vocês alguns vídeos jogando em celulares um pouco mais fracos Como por exemplo, hoje eu trouxe pra vocês uma gameplay no Moto G4 Plus, galera Vocês lembram que eu fiz o unboxing desse celular, se eu não me engano no início de 2017? Pois então, eu vim trazer a minha primeira gameplay no Moto G4 Plus Pra vocês verem como é que o jogo está rodando nesse celular que é de 3 anos atrás Ele foi lançado em 2016, eu comprei ele no início de 2017 Quando foi no final de 2017 eu comprei o Galaxy S7 Aí depois eu mudei pro Mi 6, que é o celular que eu tenho atualmente Mas vamos lá Galera, eu instalei aqui o jogo no Moto G4 E lembrando, ele é um celular galera, de 2016, ou seja, de 3 anos atrás O processador dele é um Snapdragon 617 e ele tem 2GB de RAM Ele tem uma GPU Adreno 405, se eu me lembro bem Mas se não for essa eu me corrijo aí na edição, tá? Mas vamos lá, eu vou aqui no multiplayer Mas antes de mais nada, deixa eu mostrar pra vocês as configurações mais, como é que eu posso dizer Mais precisas em relação ao jogo aqui no Moto G, ó Se liga, ó Deixa eu botar aqui, cara, pra vocês verem Se liga Áudio e gráfico Aqui, ó O gráfico, o máximo que pode ter ali é o low E o frame rate veio assim, pré-configurado no médio Eu posso colocar no alto Porém eu vou deixar no médio e depois a gente faz o teste no alto Pra gente ver se vai surtir alguma diferença Mas vamos lá Bora aqui, um frontlinezinho de leves Vou esperar carregar e já volto Galera, devo dizer que o loading demorou Mas demorou muito Porém a gente conseguiu entrar aqui Eu já mostrei pra vocês a configuração Tipo, eu deixei meu HUD padrão, tá? Deixei tudo padrão aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ser Espera carregar aí E bora ver como é que vai ser o desempenho Lembrando, um Moto G4 Um aparelho de 3 anos atrás, ó Vamos lá Ó, correndo aqui, tá de boa De boa não Agora deu lag, travou pra caramba Caiu muito Eita cara, caiu muito FPS Meu amigo do céu Ó, tem um carinha aqui Eu já morri pra ele Mê, não tem nem como Não tem nem como Morri pro cara Caiu muito FPS, cara Mas tipo, muito mesmo E o avião acha de passar na hora que eu tô gravando Beleza, olha isso galera Caiu muito FPS Lembrando, tô jogando no low, tá? É o único gráfico que é desbloqueado aqui Se eu matar um cara eu já tô feliz Ai Ah, caiu um drone em mim Que não é bem um drone Mas de qualquer forma Caiu em mim Ó, tipo Uma coisa que eu observo É que enquanto eu ando O FPS é até relativamente Menos pior do que o normal, tá ligado? Mas quando eu bato de frente com o cara Ó, tem um cara cá em cima Ó, já vou morrer Ó Larga quando eu chego na frente de um cara Mano Larga mais Larga demais Ó Aqui tinha um cara Sumiu Cara, eu espero que a graução fique de boa pra vocês Mas vamos lá Ó Ó, já tem um cara ali Eu não vi Ai, ai A sensibilidade também tá muito ruim Que eu não configurei Como eu falei Eu ia jogar no padrão, tá ligado? Travou pra caramba agora Ó, bora ver se eu consigo fazer um kill Pelo menos, né, cara Opa Me Ó Dei a fistense, pelo menos, né? Menos mal Ah, cara do meu lado Eu nem vi, mano Eu nem tinha visto Esse safado Ó, agora tão Ó Mano, quando roda bem Que eu vou falar Não, agora tá rodando bem Aí vai lá e larga de novo Ó Travou pra caramba Cacete Eu vou tentar não dar tantos cortes A não ser os loadings, tá ligado? Pra vocês terem ideia do desempenho real Ó, matei Matei Nem ferrando, mano Eu matei o cara com um celular lagadão, maluco Ah, ah Ah Assistência Assistência Vou tentar vir por cá Tem alguns momentos, galera Que roda muito bem Tipo Pra um celular da época, tá ligado? Ó Fiz um aqui Tem alguns momentos que roda bem pra caramba, mano Ó Tenta fazer um aqui Olha aquele carinha ali, ó Eu acho que eu faço, viu? Eu acho que eu faço Oh yeah Ah, matei Ó, cá atrás Opa Matei mais um Maluco Lagando Tô matando os caras Aí talvez alguém vá perguntar Robson Por que você não fez o vídeo gravando a tela? Galera Se tá dando lag sem eu gravar a tela Imagina o lag que daria eu gravando a tela, meu amigo Ó, matei E tipo Pra gravar a tela aqui Eu preciso ficar olhando É Tanto pra câmera Eu acabo a bala Tanto pra câmera Quanto pra tela do celular, velho Então tá tenso aqui algumas coisas Eita, eita, eita Tá tenso pra cacete Não sei nem pra onde eu olho Pra poder acertar o bagulho aqui Mas tudo bem Ó, tinha um cara aqui Já sumiu Aquele Sensibilidade tá como? Naquele pique Ó Desbloqueei a minigun Vou pinar com a minigun? Vou, provavelmente, né? Sensibilidade tá uma merda Como eu já falei Bora, cadê esses caras, velho Sério que eu vou acabar com a minigun E não vou usar ninguém Eita, caramba Matei, boa O que eu vejo, galera Que roda É que dependendo da circunstância Roda até bem, cara Sendo sincero pra vocês, tá ligado? Pra um celular de 2016 Com Snapdragon 617 Totalmente desatualizado Tipo, o aparelho, tá? Não O aparelho o quê? O processador E não o Android O Android é 8.0 Se eu não me engano Mas É um processador de 3 anos atrás, cara Um processador mediano, tá ligado? De 3 anos atrás Então É totalmente considerável Ele rodar com esse desempenho aqui Ainda tô fazendo umas killzinhas Que eu achei que eu não ia fazer Eu tô no level 30 e pouco Então Eu vou pegar uma galera que Digamos que é menos bot Do que a galera do início Tá ligado? Eu tenho pra treta mesmo É pra eu mostrar pra vocês o desempenho Opa, 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 opa Mano, eu não tô correndo Jogando nesse... Opa, lagu pra caramba Ai Meu amigo lagu Ainda consegui matar Meu Deus Ó a gaizinha Eu acho que eu mato Ah, não matei Opa, kill Aí sim Ah, morreu, 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 morreu Ué Maluco, votei no tempo Olha isso Caraca Votei no tempo Eu não sei o que eu tô Boa E também tem a questão, né, cara Que o jogo Ele tá em beta O servidor não é no Brasil Passei por um cara ali Mais de boa Agora que eu vim ver Que eu tô com Com algumas paradas aqui, ó Tipo isso aqui, ó Não, não, não Nós vamos matar com esse cara Com uma pistola Mano, matei com uma pistola, velho Ganhamos, galera Ganhamos Mas é claro, né Eu vou mais uma Pra gente testar em outro mapa Quem sabe Só vamos Ó a tela final, ó Na tela final não dá lag E roda liso na tela final Olha isso A última kill foi minha Eu nem sabia Tá tão bugado Que o cara nem apareceu Na tela final Mas de boa Vamos lá Vamos lá Iniciei uma partida Que já tinha começado Mas tudo bem E talvez alguns de vocês Pensem Robson, qual é o objetivo Desse tipo de vídeo Galera, o objetivo é simples, cara Mostrar pra vocês Que até em um celular De três anos atrás Eu tô conseguindo rodar o jogo Caraca, como assim, mano? Como não mata ninguém? Eita, ó lag Ó lag Ainda assim, matei três Meu Deus Matei três caras Com lag Com tudo, mano Opa, foi quatro Aí sim Mas enfim Como eu tava falando O objetivo é mostrar pra vocês Que eu tô rodando o jogo Em um celular Mediano de 2016, cara Então vocês que tem Seus celulares medianos Aí de 2017 2018 Vocês vão rodar o jogo, galera Pra ficar tranquilo Tipo, aqui tá rodando mal, né? Beleza Porém é uma beta Otimizações podem acontecer ainda Até que o jogo seja lançado oficialmente Então, cara Eu fico feliz em saber Que um Moto G Que eu nem esperava Que rodaria o jogo Tava rodando E relativamente bem, tá ligado? É claro que se eu for tentar Rodar um O Battle Royale Opa, matei Ah não, matei não Foi só assistência É óbvio que se eu for tentar Rodar o Battle Royale Que vai lagar Mas vai lagar pra caramba E tem cara Ué Eu parei de atirar E já Meio Já tinha parado de atirar Ainda tava contando Que eu tinha atirado, tá ligado? Então Opa Vou roubar um Vou roubar um Flare Não quero conversa Não quero conversa Eu roubo mesmo Eu sou ladrão, rapaz Não gosto de trabalhar não Vem cá, vem Boa Não sei nem o que eu roubei Porque eu não tô conseguindo Nem ver direito Mas tudo bem Ih, cara Tem que cair no Chuva de fogo do céu Sai daqui, poxa Oita Ai Ai Sensibilidade, sensibilidade, sensibilidade Matei ainda Boa Também o cara tava com a vida na merda, né? Então Tem essa justificativa também Ah, não Ah, não Ah, não, 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 não Travou Ah, ganhamos Ah, bom Pensei que tinha travado pra caramba Mas enfim, galera Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like E fica tranquilo Mostra esse vídeo aqui pro seu amigo Que tem um Moto G4 Plus Ou você mesmo que tem um Moto G4 Plus Divulga pro seu amigo Oh, meu celular vai rodar assim Ou de vocês podem rodar assim Ou melhor do que isso Mas é isso Deixa o like no vídeo Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu Valeu